Clica no vídeo e já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Quer ver meus tentáculos novamente? Nossa, você realmente é um garoto bem estranho. Porém, quem sou eu pra negar tal pedido de você, certo? Então aproveite o show, carinha. Você quer me ver correndo em alta velocidade novamente, Ben? Você quer me ver outra vez, é? Que foi? Tá com saudade?